Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play da série de Monster Hunter 4 Team Ate Galera, eu tô aqui com o set do Diablos e uma GS muito forte, deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu tô com a Rogue Sedition, ela tem 1478 de ataque, tem 20% de afinidade, afiação roxa pequena e tem Rony de ataque Eu tô com o set do Diablos de Rank G completo, com ele eu tenho o Critical Draw, que conforme eu sacar a arma batendo vai dar sempre dano crítico Eu tenho aqui o Quick Sheet pra eu guardar e sacar a arma mais rapidamente Eu tenho o Fast Charge que vai me ajudar a carregar o Charge da minha GS mais rapidamente também Stamina Recovery Up que recupera a minha Stamina mais rapidamente Temos aqui o Speed Setup que é o Trap Master pra me colocar traps mais rapidamente também, né? Tudo muito rápido aqui nesse set E também bombas, né? E tem o Tremor Heads aqui que vai me ajudar a resistir ali tremores, né? Ataques de tremor Então vamos lá, vamos pegar essa quest aqui, pessoal Eu tive que vir bem ignorante mesmo porque esse bicho aqui ele não brinca em serviço, né? Vamos lá, vamos caçar essa urgente aqui e vamos ver como é que eu vou me sair nessa quest, né? Vamos caçar aí o Rajang, pessoal Só que esse daí é o Furious Rajang de G3, ó lá Ele tem G3, permite Furious Rajang, pra quem não conhece, é o Rajang que ele já vem no modo nervoso E ele tem um modo nervoso a mais, né? Esse Rajang ele é muito, muito agressivo Eu fiz alguns testes com outros sets aqui E esse é um monstro que realmente é muito ruim Pode até dar pra você caçar ele com set de Raghank, mas é muito ruim Então eu resolvi vir aí com set de Raghank, porque Mesmo com set de Raghank é muito fácil ele me finalizar, né? Mas com esse set aí a gente tem uma grande vantagem, né? Eu já vou explicar pra vocês aqui na quest Vamos ver se eu consigo explicar enquanto eu caço aí o Rajang, né? É bem complicado mesmo Beleza, saímos aqui a dois mapas de onde ele começa Como eu coloquei o buff do Feline de ataque Eu trouxe aqui o Mega Armor Skin pra aumentar aí o máximo possível a minha defesa, né? Mesmo com a defesa no máximo, o Rajang ele pode me finalizar em dois hits, né? Pra vocês imaginarem como seria com apenas... Eu vou usar o Mega Dash Juice também pra eu não perder a minha estamina, né? Porque eu vou precisar dela bastante, né? Esse é um dos bichos mais agressivos que você vai enfrentar, né? O Rajang, pra quem conhece aí, ele é muito, muito bruto Principalmente esse Furious, ó Você pode ver ele já tá no nível 1 de raiva Deixa eu acertei um warp aqui Vamos lá Já começou com isso Isso aí pelo menos é de boa Quando ele faz isso Vamos acertar um warp Ó, sempre dando crítico Mano, ele já deu o golpe mais rápido que ele tem pra me punir Beleza Esse aqui eu tenho que tomar cuidado 1, 2 Agora eu viro o contrário Ótimo Vamos dar um dano de malte aqui Ó, já ficou nervoso no nível 2 Aí que coisa complica, né? Aí Eu vou tentar pegar o malte dele, né? Se eu conseguir, vai ser muito bom Nossa, derrubou Ah, não Eu caí Nível 1 mesmo Dentro do verbo Vamos tirar a arma Sempre tirando a arma e guardando de... Sempre guardando a arma de novo, né? Mano, não, 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 não Certo Pegou no braço dele Se pegar esse braço dele vermelho Opa Calma, nessa hora É, não estamos num lugar muito bom aqui não É, porque eu tenho aproveitado Isso daí eu não consegui É, como vocês viram Eu trouxe os felines dessa vez, né? Porque eu não quero esse bicho só me focando, né? Quero ele distraído um pouco Focando os felines também Porque isso vai me ajudar bastante Opa Ai, nossa senhora Eu pensei que ia dar tempo de dar um golpe nele Peraí, vamos ficar quietinho aqui no chão Olha, ainda bem que eu não levantei na hitbox Como eu falei pra vocês Mano do céu Peraí Olha Não preciso falar, né? Acho que vocês estão vendo A agressividade dele é muito grande, né? Com set de high rank aqui Eu acho que eu teria tomado hitkill aí Esse golpe que eu tomei Pra vocês terem uma ideia Nossa senhora Olha Mano, ele quer matar de qualquer jeito E ele já finalizou meus felines, né? Por isso que ele tá aqui na tranquilidade Ó, esse ataque que ele deu aí Ele dá A maioria desses ataques que ele dá Que ele bate no chão Ele dá terremoto, né? E o terremoto dele vai bem longe, né? Tá Vou voltar pra ofensiva aqui O meu pior já voltou Pra chamar um pouquinho a atenção dele também, né? Beleza Sentiu Já se transformou de novo Deixa eu fazer uma coisa aqui, pessoal Vamos Eu trouxe umas traps aqui pra combinar também Esperar uma chance pra colocar uma trap Mas primeiro eu vou tentar o malte Vamos ver se eu me dou bem nesse malte Porque Eu tô precisando muito colocar as traps aí nele Ai, caramba, pertei na hora errada Uma apertadinha errada, ó Já perdi o malte Fui falar enquanto eu tô caçando o bicho Vou aproveitar essa chance Vamos colocar a trap aqui mesmo Opa, opa Sai fora Mano Capaz de ser eu tomar esse golpe Oh, maravilha Vamos lá Eu acho que tá na distância Beleza, pegou Um, dois, três Vou botar Ótimo Ó, tira a arma Iniciei o golpe novamente Pra ter certeza que vai ser dano crítico Tá, agora eu Oh, 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 caramba Me cerca não Caramba, ele Ele foi me cercar ali, né? Vamos lá O offline me curou um pouquinho Isso aí ajuda bastante no caso, né? Oh, oh, oh Maravilha Conseguimos aqui o knockdown Oh, oh, oh Quebrou alguma coisa dele ali, hein? O que foi? Acho que foi o chifre, né? É, foi o chifre Tô vendo ali que o chifre dele tá quebradinho Uma, duas A gente já vira ao contrário Deixa ele passar Será? Peraí Dá um golpe só Defender Ele ajuda bastante Ele não ficar o tempo todo Focando em mim, ó Eu acho que esse terremoto teria pego Se eu não tivesse o Tremor Heads, né? Esse set aqui é muito bom Graças ao Tremor Heads E a imensa defesa que eu tenho, né? E mesmo com a imensa defesa Eu posso tomar simplesmente Dois hits desse monstro, né? Tá Uma Duas É fora Três Dá pra dar um charge aqui? Nível dois tá bom Ótimo Caiu Pera a arma Aí, vocês viram que deu um brilhinho ali na arma Caiu de novo Maravilha Esse brilhinho é Uma habilidade das armas dos cerejos, né? Se eu imaginei que ia tomar Ai, meu Deus do céu Não, não, não Nossa, eu fiquei tonto Sai, 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 sai Nossa, mano Acabei usando uma fote normal Sai fora, mano Olha, que sorte Fiquei ali na pontinha da tela E já fiquei em pé, né? Vamos lá Esse bicho de set de righ rank É, tipo assim Mesmo que dá É uma trabalheira muito grande, né? Então realmente Opa, foi embora Ah, olha ele indo lá em cima A animação dele fica parada, né? Tá, vamos fazer o seguinte, pessoal Vamos afiar aqui a lâmina E eu vou combinar mais uma trap Que se ele ficar nervoso no nível dois Eu já vou usar a trap também Vamos lá Questão de sobrevivência Até que eu tô indo bem, né? Porque esse monstro Ele gosta muito de combar Aquela hora que eu bati na parede ali Eu achei que ele ia me combar Tava quase certo que ele ia me combar Na verdade ele tentou, né? Mas aí o golpe dele não alcançou Eu lá no canto da parede Beleza Vou ter calma nessa hora Tá, acertamos aqui um golpe Vamos lá Passa por trás Beleza Caiu, vamos lá Nível três aqui Tira a arma Maravilha Se eu pego o tempo certo Eu já vi o pessoal fazendo Combo disso, né? No caso fica derrubando o monstro Até umas horas Peraí Deixa eu vir aqui pro lado Onde tem pedra Nossa Ele já tá mancando Se ele viesse pra cá Ele ia levar uma charge Mas ele resolveu Mudar de mapa, né? Mas pra vocês verem, pessoal Eu tive que Realmente eu tive que vir com Esse set bem apelão Eu tô vendo que a arma Tá dando um dano massivo nele, né? Eu consegui caçar ele Com uma arma um pouco mais frata Mas demorou muito, né? E o set toda hora Eu ficava tomando tremor Vou colocar aqui Isso Bate a barriga aqui Vem aqui, ó Vem aqui, Rajang Ah, é só mais um passo Aí Vamos lá Um, dois, três Tá aí Finalizado Eu podia ter capturado ele também, né? Mas resolvi finalizar aí Pra descontar aí As outras que ele Me trollou aqui, né? Esse Rajang Ele é um bicho Realmente muito agressivo, né? Eu tive que vir aí Com o set de rank Mas como vocês viram Esse set aqui Do Especial do Diablos, né? Mano Deixa eu comemorar aqui, né, rapaz? Que isso, mano? Eu fui dar ali O fist pump Aqui E o bicho me bateu Então, como eu tava falando Esse set do Diablos Vocês viram Ele tem uma Dá pra você colocar Umas skills muito boas nele, né? Graças a um talismã Que eu tenho também Dá pra colocar Tremor Rez Meu Ele tem, tipo É o perfeição Pra GS, né? Porque ele tem o Quick Shift Que no caso Você tira a arma mais rápida Ele tem o Critical Draw Que se eu der o Charge Nível 3 ali Ele vai sempre pegar Em crítico, né? E eu tenho o principal aí Pra GS Que é o Focus, né? Que ajuda aí O meu Charge ser mais rápido Esse Rajang Ele foi muito rápido mesmo Assim, comparado Com os outros testes Que eu fiz com Com armas um pouco Inferiores Eu tava Caçando ele Em torno de 17 minutos A gente tirou aí Uns 10 minutos de quest, né? Mas também Eu tinha que lidar Com o tremor dele E não ter que lidar Com o tremor É muito bom Então eu recomendo aí Pra quem quiser Caçar o Rajang O set do Diablos É muito bom, né? E a minha arma Ela tá com Rony de Ataque Ainda Que deixa o ataque Bem mais forte, né? No caso A arma Ela tá no último nível Mas pra essa quest Aqui é totalmente necessário O Hero em mais 5 Ajuda um pouco, né? Não aqui no Rank G, né? Que eu já tenho Sets melhor É... Eu tenho talismãs melhores, né? 7 minutos e 43 Um ótimo tempo Pra caçar um Furious Rajang, né? Ele não é um monstro Que ele tem muito HP, né? Mas também Eu vim com arma muito forte, né? Então... Beleza Tá aí, galera Finalizamos o Furious Rajang Como eu falei Nas questes passadas Essa é uma das questes Que não ia ter como Eu vim de Hig Rank, né? Porque o dano Que ele dá É muito massivo É um dano Que um golpe Eu poderia tomar Redkill, né? Se eu tivesse Com a armadura De Hig Rank, né? Eu escolhi Vim com a do Diablos E por sorte Ela tem esse set Maravilhoso de habilidades Bom, vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Da caçada E nos vemos aí No próximo vídeo Falou Fui 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 Fui